Júlio Alves, rasgando o coração. Quanto tempo faz, que você não sente mais, a unção e o fervor? Quanto tempo faz, que você não ora mais, rasga o teu coração? Não, Deus está aqui pra te ouvir, e veio pra te abençoar, é somente nele crer. Quando todos partiram, somente em teus olhos, lágrimas rolou. A angústia invadiu teu coração, triste você chorou. Deus mandou eu te dizer, pare agora de sofrer. Se levante do chão, você pode, você vai vencer. Quanto tempo faz, que você não ora mais, rasga o teu coração? Deus está aqui pra te ouvir, e veio pra te abençoar, é somente nele crer. Quando todos partiram, somente em teus olhos, lágrimas rolou. A angústia invadiu teu coração, triste você chorou. Deus mandou eu te dizer, pare agora de sofrer. Se levante do chão, você pode, você vai vencer. Quando todos partiram, somente em teus olhos, lágrimas rolou. A angústia invadiu teu coração, triste você chorou. Deus mandou eu te dizer, pare agora de sofrer. Se levante do chão, você pode, você vai vencer. 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 Obrigado.